Enquanto menor, em braça com a garrafa transparente Uh, uh, balança A brisa subiu pra mente Garrafa caindo no chão e hoje eu tô menor do pico Enquanto menor, em braça com a garrafa transparente Uh, uh, balança A brisa subiu pra mente Garrafa caindo no chão e hoje eu tô menor do pico Lança na, lança na mão e chalei a corrução Enquanto menor, em braça com a garrafa transparente Lança na, lança na mão e chalei a corrução Lança na, lança na mão e chalei a corrução Enquanto menor, em braça com a garrafa transparente Uh, uh, balança Uh, uh, balança Lança com a garrafa transparente Uh, uh, balança Uh, uh, balança E hoje eu sou menor Sançana, hetera isa de corução Vançana, hetera isa de corução Iguado menor e rasga com a garrafa da pay Vançana, hetera isa de corução Iguado menor e rasga com a garrafa da pay Uh, uh, dança Um 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 Enquanto o menor ainda saca com a garrafa Tentuare Enquanto o menor ainda saca com a garrafa Tentuare